O aparelho é tão pequeno que cabe dentro de uma caixa de fósforos. O minicelular é do mesmo tamanho de um isqueiro. E quando colocado ao lado de um smartphone de tamanho comum, a gente percebe a grande diferença. O problema é que o minicelular agora está sendo usado dentro dos presídios. O primeiro foi apreendido há um mês e meio. De lá pra cá foram outros 20 só aqui no estado de Goiás. Como a revista íntima não é mais permitida, os aparelhos entram com mais facilidade. Além disso, eles são feitos com fibra de carbono e passam sem problemas por um detector de metais. Tivemos o dessabor de encontrar esse tipo de aparelho em poderio dos presos. Infelizmente, a situação é muito complexa, que esse celular é feito de fibra de carbono por dentro também. Então o detector de metal não consegue acusá-lo ao entrar na unidade. E agora com a revista humanizada, que não pode fazer mais a revista íntima, esse tipo de celular vai entrar com muita facilidade. O aparelho pode ser facilmente encontrado na internet. E o preço médio é de R$ 115,00. Mas nos presídios, ele chega muito mais caro. Essa nova tecnologia me parece que vem do Paraguai, entendeu? Então, com certeza, é caro sim. Eu acho que gira em torno de R$ 2 mil para obter um aparelho desse. Por ano, são apreendidos cerca de 2 mil celulares nos presídios de Goiás, segundo o Sindicato dos Agentes. Em outubro de 2017, o contrato do Estado com a empresa responsável pelos bloqueadores de sinal nas penitenciárias venceu e não foi renovado. O governo alega que o serviço não era eficaz. Essa é a conversa de um preso de Anápolis com a esposa, interceptada pelo Ministério Público. Ele encomenda chips e celulares. O celular dentro da unidade prisional é usado para quê? Para cometer crimes aqui fora. Ligam para os seus parceiros e recomendam assaltos, encomendas de carro. Então, é muito complexa essa situação.